Fala galera virtuosa do canal DTP, você que tá ligado aí nas tecnologias e ciências, DTP vem trazendo pra você mais uma super dica através de um aplicativo que você pode duplicar o seu perfil no Whatsapp. E eu tô falando desse aplicativo aqui, Diza, eu já tenho ele instalado, mas é muito fácil, tá disponível no App Store e na Play Store e o melhor de tudo, não precisa de root, tá pessoal? Apesar de infringir algumas normas e preceitos do aplicativo Whatsapp, que é o de justamente duplicar o perfil, ele não precisa de root, tá? Então você vem aqui, digita Diza, nada mais é que um programa de gerenciamento, tá? De aplicativos, de rede, de Facebook e de chat, de conversas. E ele se define como uma central de mensagens, você pode reunir até mesmo mensagens do Facebook, como eu já tenho instalado, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. É muito fácil, é muito simples e muito prático. Colar no Diza, ele vai te pedir pra configurar um novo aplicativo ou adicionar um novo serviço, que no caso seria adicionar um aplicativo. Se você clicar nele, vai ter Whatsapp, textos, enviar e receber SMS através dele, tem o Facebook, como eu havia dito, e procurar alguns plugins de terceiros que também se adequem ou se compartilhem com o Diza. Porém, o mais relevante de todos é o Whatsapp. O Whatsapp, ele vai te pedir o telefone e o nome, você coloca um segundo telefone aí que você tem, e voa lá, somente isso. Ele vai funcionar como um hub, tá pessoal? Ele vai funcionar, o que é um hub? É um segundo acesso. Ele vai pegar as informações do Whatsapp e passar pra essa plataforma Diza, Onde o Whatsapp ficará instalado nesse programa, como se fosse uma nova ROM criada, sem precisar de root. Então, você que tem celulares com cartão Dual Chip, é uma ótima dica. Valeu? Então, se você gostou, se você curtiu, se inscreva no nosso canal, fica antenado de todas as atualizações no ramo da tecnologia. Meu muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho